Alagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagalagala Rupa! Aqui é o Pedro Conte e esse é mais um video sério difícil de Terraria, Bichão! Oh, tem uma estrela lá perto da lua, hein? O que quer dizer que a estrela... ah, não, a lua está passando perto da estrela Ah, então tudo bem... Tudo bem então! Bom, seguinte galera, esse é um vídeo de preparação pra gente enfrentar os cultistas aí, tá? O que que a gente vai fazer nesse episódio? Vai fazer acessórios, beleza? Acessórios, nós vamos enfrentar alguns balls aí pra gente testar a nossa magia, beleza? A nossa armadura, a nossa magia. Bom, um acessório que eu queria fazer, que a gente conseguiu no último episódio, no último episódio, não, lá nos episódios que a gente tava lá na... É... Oh, guys! É, na Dungeon, eu tava na Dungeon. Então, eu consegui fazer isso aqui, galera. Tá chovendo pra caramba, tá um barulho do inferno. Deixa eu baixar um pouco o som do jogo aqui. Senão, eu não vou conseguir ouvir minha própria voz, né? Então, né? Seguinte, seguinte. Então, tem esse acessório aqui. Beleza? A gente conseguiu achar... É... Que eram os pezinhos aqui, os shoe spikes e o wide-climbed claws, né? Que eram as garras aqui. Beleza? A gente juntando os dois, a gente consegue fazer esse item aqui. Então, vamos lá. Cheguemos aqui, chegamos. Vamos lá, vamos fazer aqui o Tiger Climbing Gear, beleza? Que a gente pode ir se pendurando nas paredes, né? E deslizar... Agora ir pelas paredes, beleza? Bom, juntando com o kit aqui, que é essa paradinha aqui, ó. Que ele dá uma habilidade que é Double Tap Direction. Eu não sei... Não lembro o que isso aqui faz, não. Deixa eu ver. Pera aí. Vamos mostrar aqui um acessório de cada vez. Calma aí. Calma aí, galera. Vamos lá. Esse aqui podia, né? Se agarrar nas paredes, beleza? E também deslizar, beleza? Tranquilo. Tranquilo. Todo mundo sabe desse aqui. O que que isso aqui faz? Esse aqui eu já não sei o que faz, não, velho. Pera aí. Vamos ver. Eu não sei. Ah, ele dá um dash, velho. Ele dá um dashzinho. Ah, é Double Tap Direction. Não sabia esse, não. Esse aqui é a chance de desviar de ataques. Dá de ataques. Então, beleza. Vamos lá. Vamos aqui. Beleza. Então, vou ter a habilidade de segurar nas paredes, dar o dash e tudo mais. Completamos um super acessório aqui, mano. Angry Master Ninja Gear. Beleza? Muito legal esse acessório. É difícil de completar ele. Difícil, galera. Conseguimos aqui. É, esse dash seria legal, hein? Mas eu não tenho espaço, cara. Eu não tenho espaço. Eu tinha que ter espaço pra mais... Tem 200 mil... 200 trilhões aí de acessórios e tem 1, 2, 5 espaços aqui. Caramba, velho. É brincadeira isso aí, viu? Brincadeira. Bom, não vou usar agora, galera. Não vou usar agora. Dá pra dar o dash agora. Dá pra segurar na parede. Dá pra deslizar. Dá pra fazer tudo, né? Desviar dos golpes. É um acessório muito legal. Eu vou colocar aqui no meu acessório finalizado. Vamos separar um baú pra acessórios que não tem mais o que fazer. Certo? Que nem esse aqui, ó. Ele não tem mais update, não tem mais o que fazer. Certo? É, se cria um baú aqui de roupas número 2, que eu só vou colocar roupas, esse aqui vai ser só de capacete e outras coisas. Bom, vamos lá. Temos mais baú aqui. Vamos pegar o baúzinho. Decoração. Esse episódio a gente vai fazer até bastante coisa, viu, galera? Uma preparação grande aí. Bom, aqui, acessórios finais. Vamos chamar de acessórios finais. Ou seja, que não dá pra gente fazer mais nada com esses acessórios. Vamos botar aqui. Beleza? E eu acho que eu tenho mais um acessório aqui que não dá pra fazer nada. Que é esse aqui, ó. Percease Obsidian Rose. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada com isso aqui. Se alguém souber, eu fui lá ali no guia. Não dá pra fazer nada, galera. Bom, qual outra a gente pode misturar aqui? Eu tenho o Honeycomb aqui. Eu vou misturar com o Water and Star Cloak. Todo mundo sabe que quando a gente leva dano com isso aqui, cai uma estrela, né? Vamos fazer aqui... Cadê, 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 cadê? Beleza? Vamos lá. Vamos fazer o B-Clock. Vai cair estrela e vai sair abelhinhas aí, né? Legal, mas eu não vou usar isso. Vamos ver se dá pra... Dá pra evoluir essa paradinha aqui. Não dá mais. Então, é um acessório final. Não tem mais evolução. Chegamos à última evolução desse acessório aqui. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, galera. Uma coisa que vocês falaram pra eu fazer é usar essa florzinha aqui junto com a mana, né? Pra ela auto-colocar a mana aqui, né? Pra mim, né, galera? Mas eu não tenho potinho. Tinha esse potinho de mana aqui, mas não serve. Tem que ser o pote pequeno. Bom. Quais outros itens que eu ia fazer aqui? Isso aqui eu ia vender, velho. Ah, eu ia ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Dá pra fazer alguma coisa com esse livro aqui? Opa, desculpa. Se não der, eu vou vender. Vou vender. Ah, lembra isso aqui? Vocês lembram dessa magia aí, né? Antiga, né, gente? Antiga, mas eu vou vender essa aqui. Que não está me servindo, beleza? Galera, também nós vamos mostrar o teleporte aí. Aguarde. Aguarde que vai ser o teleporte. Ó, tem uma bala pra fazer também. Bala. Vamos lá fazer balas. Vamos fazer balas. Tem o Exploding Bullet. Eu não lembro se eu já tinha feito pra vocês. Não lembro. Vou colocar aqui. Vamos lá. Ó. Atirou. Ela explode. Beleza, galera? Vou deixar aqui por enquanto. Consegui também. Enquanto eu respondi os comentários pra vocês aí, eu fui enfrentando os piratas. E caiu o Golden Ring, tá? Não é a moeda da sorte, tá, galera? Que faz cair mais moedas. Mas isso aqui, ele até dá... Ele talvez pode dar mais moedas, tá? Porém, ele aumenta a distância que você vai... As moedas vão chegar em você, beleza? Um item que eu queria, galera, fazer mais vana é Regeneration Band. Só que eu não vou conseguir. Então, eu vou guardar esse acessório aqui. Por enquanto, mais tarde a gente vai usar ele. Vamos deixar esse aqui. Beleza, certinho. O que eu quero também pegar mais, galera, é esse... É o emblema aqui, tá? Pra gente fazer um emblema épico aí, que eu esqueci o nome também. Bom, vamos chamar os piratas aqui, rapidinho. Vamos chamar, vamos chamar. Pra vocês testarem a magia aqui. Cadê, 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 cadê? Tá aqui, vamos chamar o pirata pra gente ver se a gente consegue a moedinha da sorte, né? Que é muito raro de cair, beleza? Enquanto isso, deixa eu guardar esse bloco aqui. Fazer a limpeza, né? Eu tava usando aqui o cinto aqui pra aumentar o negócio, as paradinhas. Como eu disse, esse aqui também não dá pra evoluir. Vai aqui pro acessório final. Eu queria... Galera, como é que faz a poção de mana? Eu não sei com qual semente que é, vocês sabem. Eu não sei, eu vou colocar um de cada um aqui pra ver se eu consigo saber. Esse aqui eu sei que não é, porque eu já tinha tentado. Bom glow e fireball aqui, beleza. Enquanto os piratas não chegam aí, a gente vai tentar fazer a paradinha aqui. Ahn, não, nem uma poção de mana aqui. Obsidian, Mundo Lava, Inferno Pontion. Potion? Não, não serve pra gente. Um monte de estrelinha aqui. Os piratas chegaram aí. Caramba, será que nenhum desse aqui faz mana? Nossa, é a poção do amor, velho. Vou fazer essa poção aqui. Ah, precisa de peixe. Ah, alguns peixezinhos. Calma aí, gente. Calma aí, vocês... Vocês estão muito abalados aí. Vocês estão muito abalados aí. Eu tô tentando fazer a parada aqui, viu? Calma aí. Gente, como é que faz a poção? Não dá pra fazer a poção de mana? Vocês estão me zoando, né? Só comprando? Tem regeneração de mana. É, tem que usar... Ah, que droga, hein? Tem que comprar, então? Será que o maguinha aqui vende a parada? Você vende mana? Ele vende mana. Só que a mana grande também, velho. Olha aí, complica, né? As paradas aí, né? Bom, bota a musiquinha e a gente já volta aí, galera. Pague o aluguel. Pague o aluguel. É, galera. Pague aí, rapaz. Foi muito fácil enfrentar esses mana aí. Muito facinho. Já tô com 29 meses de ouro. Vamos guardar aqui as nossas mandinhas. Cara, tá dando muita grana esses malucos aqui, hein? Bom, galera. Voltei aqui. Agora que eu lembrei, estamos em outubro, mês do Halloween. Então, aproveite que começou o Halloween de novo, galera. Aqui, ó. Peguei aqui, ó. Donçuras ao travessuras. Vamos abrir o saquinho que a gente... Ovo. Ovo. Eu apaguei aqui um Treasure Hunter Shirt e o Treasure Hunter Pants. Caçador de Tesouros. Vamos ver aqui. É, é bonitinho até. Vou ficar com ela aqui por enquanto. Tem aqui esses ovos do inferno aqui. Pra gente tacar nas crianças aqui. Ei, brincadeou. Vamos lá. Toma, NPC. Toma aqui, ó. Filha da mãe. Beleza. O que a gente vai fazer agora, galera? Antes de a gente ir lá pro inferno, pro negócio lá. Seguinte, seguinte. Ah, deixa eu mostrar mais esse acessório aqui pra vocês, tá? Que é o Gold Ring. Eu não consegui a moeda, que é muito raro de aparecer. A moeda é muito raro, cara. É difícil. Porém, a gente vai poder combinar com ela aqui, ó. Aqui, a gente vai colocar aqui. Pá. Aqui, ó. A Lucky Coin. A moeda da sorte, né? Com a Gold Ring. A gente vai fazer o Coin Ring aqui. Que depois também tem uma outra evolução. Vai demorar. Eu vou guardar esse acessório aqui, galera. Então, torçam pra mim pra conseguir esse acessório aí, beleza? Vamos lá. Vamos botar essa paradinha aqui. Preciso muito, velho. Da moedinha da sorte. Preciso muito. Ganhar uma graninha aí, né? Pra ajudar de vez em quando, né, galera? Bom. O NPC que a gente vai explorar aqui é... Ela. Ela nada mais, nada menos do que a... Como que é o nome dela mesmo? Que coisa absurda. É, lembrei. A Steampunker, galera. Bom, a gente não explorou muito os acessórios dela, né? Vamos tentar explorar agora. Bom, todo mundo conhece o Claminator, né? Foi eu acho que o único acessório que a gente explorou. Nós também temos o Jetpack. Vamos colocar aqui o Jetpack. Temos a asinha aqui, um de platina, teu dinheiro. Vai lá, vai se vai o meu dinheiro. Ai, ai. É... Temos aqui o Blend on Magic Craft Objects. Não sei o que. Ah, acho que é pra fazer acessórios da Steampunk. Beleza. É... Steampunk Boiler. Temos aqui o Teleporter, que vai ser muito útil. Preciso de mais ou menos quatro Teleporters aqui. Beleza. Green Solution, que é pra gente transformar tudo em árvores. A gente comprou, né? Pra tentar melhorar aí. Transformar tudo no verdinho. Temos aqui esse Kog. Kog é... Esqueci a tradução de Kog. Alguém sabe? E Steampunk Goggles, que é o óculosinho aqui, né, galera? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos testar aqui o nosso Jetpack. Vamos lá. Tira isso aqui, rapaz. Tira isso aqui. Aê, agora... Aê, o nosso Jetpack. Basicamente, é como se fosse a nossa botinha. Tem alguma evolução? Cadê o nosso guia? Tem alguma evolução isso aqui? O Jetpack? O Jetpack tem alguma evolução? Evolutions? Não tem. Porém, ele vai ficar no lugar da nossa... Ah, não. Você vê que tem a asa também, né, galera? A asa é mais legal, né? A asa é mais legal. Temos a nossa asa aqui. Parece a asa de ícara, né, velho? Asa Steampunk, ó. Muito legal. Gostei. Curti. Vou ficar com ela aqui por enquanto. O hoverboard eu vou tirar fora. Já era. Hoverboard. Tchau, tchau. Cadê que asas? Vamos botar o hoverboard aqui. Foi-se o tempo. O Jetpack também vai pra cá. Beleza? Não vou usar ele. Vamos lá. O Blend of Magic aqui. O Jet to Craft Objects. Putz, tá lotado aqui, hein? O que que dá pra fazer aqui? Não dá pra fazer nada por enquanto, hein? Steampunk Boiler aqui. Ixi, botei aqui bem na abradinha. Ó, dá pra fazer aqui, ó. Door. Ah, com o Kog aqui dá pra gente fazer as paradinhas. Mas, peraí. O Kog dá pra gente fazer alguma coisa separada? Ah, é tipo um blocozinho aí, né? Beleza. E dá pra fazer coisa de Steampunk também, ó. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. A mesa, a luz Steampunk, candelado. Muito legal. Curti, hein? Curti. Vou fazer uma lampadazinha aqui. Botar aqui em algum lugar, alguma mesa. Vou botar aqui, ó. Não dá, hein? Não dá aqui. Bora, mas não dá pra botar aí. Onde é que eu vou botar isso aqui, hein? Botar na mesa de alguém aqui. Não dá, velho. Tá de brincadeira aí. Peraí, gente. Vai dar aqui. Vai dar. Vai dar. Ah, é pra botar no chão. Ai, que burro. Você é burro, hein, pra caramba, hein, bicho? Putz grila, viu? Deixa eu botar aqui, então. Vai ficar aí. Bom, a gente viu que dá pra construir com o Kog. Eu não vou construir agora. Cadê os blocos aqui? Os bi... Olha, os coelhinhos estão fantasiados de slime. Ai, que bonitinho, né? Que bonitinho. Não! Sai daqui. Bom, vamos guardar esse bloco aqui. Ah, não tem. Vou colocar na decoração. Decoração. Tá complicado, hein, velho, de guardar as coisas aqui, hein? Vou falar na coisa pra você, viu? Bom, tem o Steampunk Goggles aqui, que é... Ah, ficou legalzinho, né? Olha, eu tô bonitinho até, galera. Oh, guys! É, bichão, o vídeo vai ficando por aqui, pra não ficar um vídeo de uma hora aí, de meia hora, muito grande, hein, né? Quem é que assistiria o vídeo de uma hora aí? Escreve nos comentários se vocês assistiram o vídeo de uma hora aí, quem sabe eu faça um especial, não sei. Vamos ver. Bom, o vídeo continua no próximo vídeo, próximo vídeo, no próximo episódio, acho que é assim que fala, né? Quem sabe, galera, também, vamos aí, tá chegando a hora de enfrentar aqueles caras da Dungeon, os ocultistas lá, né? Ocultistas, os caras que rezam pelo maluco lá, é isso aí, vocês entenderam, né? Bom, vamos lá, galera. Torçam pro mim aí. Será que eu vou conseguir? Não sei. No próximo episódio, eu vou focar nos portais aí. Chegou a hora a gente fazer portais aí, pra viajar pelo nosso mundo mais rápido, beleza? Eu vim nessa e falow! Se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo no canal, se inscreva pra muito mais vídeos de Terraria. Lembrando que pra ajudar o canal, galera, compartilha os vídeos, galera, aí, que você vai ajudar muito. Quanto mais você compartilhar, mais rápido os vídeos de Terraria vão aparecer aqui no canal, tá, galera? Lembrando também que se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu joinha, o seu favorito aí, beleza? Seu comentário também, eu sempre respondo todos os comentários, tá, galera? Vou tentando responder aí com o tempo aí, beleza? Vim nessa e falow! Tchau, tchau! A gente se vê no próximo vídeo! Mecânico, se não, aí ele não vai acontecer, beleza? A não ser que você invoque o Eclipse por itens, né? É um item novo que tem lá, da 1.3, que você pode invocar o Eclipse, beleza? Mas a regra principal é matar pelo menos um boss mecânico, aí, a partir daí, o Eclipse pode acontecer, tá bom? João Fernandes comentou aqui Pedro, os teus vídeos são altamente, ensinas muito bem a jogar, e quando é que vai começar a nova série de Minilandes? Cara, o João Fernandes, eu acho que ele não é daqui, parece que ele é de Portugal, se usou o Google Tradutor, alguma coisa assim, ele usou algumas palavras que parece ser de Portugal, né? Cara, muito obrigado por comentar.